Maravilha, e com base nisso tudo, com essa base extraordinária, você então grava o seu primeiro trabalho do solo em 2006, que é a Palavras do Coração. E esse processo, nesse período que você exerceu a carreira artística, para você chegar ao ponto de gravar o primeiro trabalho, como foi esse processo? Eu estava, quando eu gravei meu primeiro disco, eu tinha 19 anos, quando eu comecei a gravar, acredito que eu lancei com 20, e eu estava no segundo ano de faculdade, então estava fazendo faculdade de música, onde eu me formei, na Unesp, em Educação Musical, aqui em São Paulo, e eu já cantava, como eu disse, desde menina, já estava na versão adulta dos trovadores urbanos nessa época. Ah, você ficou então, dos 9 até... Eu saí até, eu acho que eu saí com 14 da versão infantil, fiquei um ano parada, com 15, 16, fiquei até os 18, fazendo ainda a serenada com os adultos, e aí com 19 fui convidada por um compositor para cantar as canções dele, gravar um primeiro álbum, e foi uma oportunidade única, né, eu era uma pessoa que, claro que eu queria cantar, gravar um disco, ter um trabalho solo também, né, que eu pudesse interpretar cada canção, enfim, queria dar esse primeiro passo e ainda não tinha pensado como fazê-lo, né, nem sabia qual que era o caminho para gravar um disco, com quem que eu teria que falar, quanto custaria, não sabia nada. E aí surgiu essa oportunidade que me deixou muito feliz e que também me pôs à prova, né, acho que foi primeiro muito... Fiquei muito ansiosa, fiquei com muito medo de mandar mal, né, de... Fiquei muito emocionada também de cantar pela primeira vez, de ter sido escolhida como intérprete, e hoje eu penso assim na minha experiência, o disco chama Essa Menina, e Palavras do Coração é a primeira música de trabalho, né, que foi uma canção que explodiu nas rádios de MPB em São Paulo e depois no Brasil todo, então foi uma música que muito alavancou minha carreira e hoje eu fico pensando no trabalho mesmo que foi gravar esse disco com Alexandre Fontanet, que foi o produtor, na paciência que ele teve comigo, o que me deixava aflita, o que dava certo, o que dava errado, e principalmente nessa época, com 19 anos, eu tinha descoberto há pouco tempo que eu tinha uma grande lesão nas pregas vocais, então eu tinha um problema muito sério de saúde vocal, que teoricamente na época, segundo o otorrino que me atendeu, o médico que me atendeu, não tinha cura, né, eu tinha nódulos nas pregas vocais e eu teria que fazer uma cirurgia ou eu não teria mais voz. E foi nessa situação de muito medo que eu topei gravar o disco e pensei, por mais que minha voz não alcance o que um dia ela já alcançou, eu vou tentar compensar isso na interpretação e na minha emoção. Então, quando eu tiver, eu pensava isso gravando, quando eu tiver mais velha, eu vou lembrar, eu vou chorar, né, de falar, que eu dei muito meu coração para cada canção, para cada nota que eu cantei. E hoje, quando eu ouço essa menina, realmente eu penso, nossa, minha voz estava tão fraca, estava tão difícil para mim cantar, mas me emociona, porque eu sei que eu cantei com muito amor cada palavra daquele disco. Ah, e eu até, só continuando, o que eu contei, né, que eu tinha um problema teoricamente incurável, porém eu corei esse problema fazendo fono, estudando técnica vocal e desmentindo o que o médico me disse, né, porque o médico na época falou, você pode tentar fazer fono, mas não vai adiantar e você vai acabar ficando sem cantar. Então, para mim foi muito duro, é, nossa, acho que uma das consultas que eu mais chorei na minha vida, né, para mim era uma sentença de morte, aquilo na minha adolescência, estava só começando a minha carreira, tinha muitos sonhos e, enfim, né, como isso nos ensina que às vezes existem caminhos além dos que estão sendo mostrados para a gente, né, e às vezes a gente tem que ser um pouco teimoso, eu acho. E aí, no meio do meu desespero, surgiu essa oportunidade do disco, eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia que tinha que ir conversar com o produtor, gravar voz guia, depois vinham os instrumentos, não sabia de nada. Eu sabia cantar. E mesmo assim, estava, né, a minha voz estava, como eu já vinha fazendo fono nessa época, estava melhorando a minha voz, mas ao mesmo tempo era uma voz que eu não reconhecia, porque eu estava fazendo uma reeducação, então eu tinha que colocar a voz de uma maneira diferente e essa voz nova eu não controlava tão bem. Então, eu fui lidando, estudando, tentando, fazendo muitos exercícios e isso foi para sempre, né, até hoje eu faço muitos exercícios de voz todos os dias. Temos um cachorro Ivanda aqui ao fundo, é meu pai, mas eu aprendi muito na raça mesmo e hoje, como eu trabalho com outros cantores hoje, como preparadora vocal, eu sempre conto isso para eles, né, que é bom que o produtor musical seja aberto, converse, possa voltar atrás, às vezes, numa escolha ali feita para o disco, possa pensar o tom junto com você. Não é fácil ser artista e estar gravando o primeiro disco e ninguém nasce sabendo nada. Então, é preciso que a gente, como cantor, possa perguntar o que é isso, o que significa? Essa escolha vai dar para voltar atrás ou não? A gente pode rever ou não? E, principalmente, eu demorei muitos discos para entender que eu podia falar o que eu estava pensando e sentindo que tinha que ser mudado, que não é porque uma pessoa tinha mais experiência, que eu não podia dizer nada e isso veio muito mesmo de uma insegurança de quem era muito jovem e que eu acho bem comum em vários artistas, em muitos artistas começando ou não a carreira.